Eu fui numa agência de emprego, aí me mandaram pra mim ir lá numa outra agência, né? Chegando lá, não contratado, eu fiz a ficha, aí depois a menina da empresa me mandou pra uma entrevista até o engenheiro da obra. Chegou lá no... o engenheiro começou a conversar comigo, falou que tinha uma vaga, mas, pelo meu perfil, ele queria me contratar como auxiliar de eletricista. Aí eu perguntei a ele se ele gostaria também, se ele fosse o motorista, se ele passasse a ser o cobrador de ônibus, no caso. Aí ele não gostou, né? Aí, em princípio, ele falou, ele queria me contratar como auxiliar de eletricista, por quê? O auxiliar de eletricista, ele ganha menos.